Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, você está acompanhando a novela Gênesis, então chifres vão rolar na novela Gênesis. A Marte vai trair Terá com o rei Ibisin e terá o filho do rei, ela vai trair Terá com o rei Ibisin e terá o filho do rei, então a Marte ficará grávida do rei Ibisin, após ser vingado Terá pelas traições com Nadi, esse também é bem ser vergonha né pessoal, além de trair esposa com a Nadi, ele também engravidou a Danina, e por falar em Danina, pra você que vai acompanhar o capítulo de hoje, dia 8 do 3, eu vou fazer um resumo da novela do dia 8 do 3, Gênesis capítulo, aliás capítulo 35, no dia 8 do 3 de 2021, Nadi tenta colocar Danina contra a Marte, superprodução vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, com os melhores momentos da semana aos sábados, no mesmo horário da Record. Então é o seguinte, aqui, Kisari se entende com a sobrinha Nadi, Nabari confessa a Bissali que foi ele que empurrou o sumo sacerdote da escada, olha hein, Morabi confessa a Bissali que foi ele, então ele vai confessar, ele vai confessar que empurrou o sumo sacerdote da escada, né, a Marte questiona terá sobre o relacionamento dele com Deus, Nadi tenta colocar Danina contra a Marte, e Bissim pede uma investigação sobre a morte da serva Lilith, Morabi vê Nidana, aliás Morabi vê Nidana com o anel do príncipe e acusa de ladra, e diante da negação de Terá, Charu, e diz que ele se case com sua filha, o rei Imbissim questiona a rainha Eilina sobre sua possível traição, Imbissim faz uma grave acusação contra Eilina, Eilina, é isso aí, nome meio estranho, né, que saia e pede ajuda de Encuri para, Encuri, para desmascar a Morabi, terá seu recurso a casar com Danina, Morabi toma o anel de Nidana, Imbissim desmascar a rainha e ordena sua prisão, então isso que vai acontecer no capítulo de hoje, né, o rei vai descobrir a traição da rainha, vai botar ela na prisão, o Terá se recusa em casar com a Danina, quer dizer, o cara vai lá e engravidar a moça ali de trair a esposa com a Nadi, né, é Nadi, além de trair a esposa com a Nadi, né, aqui é com a Nadi, né, com a Nadi, além de trair a esposa com a Nadi, ele também traiu a esposa com aquela outra moça que trabalha na casa dele, a Danina, e agora não quer assumir o casamento, disse que vai, ele disse ao pai dela que vai, sim, assumir o filho, não vai deixar nada faltar para o filho e também não vai deixar nada faltar para a mãe do filho, mas se recusa em se casar com a moça, nos capítulos mais pra frente, a sua esposa, a esposa do Terá, vai trair o Terá com o rei Ibisin e terá o filho do rei, entendeu, né, é o seguinte, tá bom, beleza, e você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Beckerhal e até mais!